O que é isso? É uma série toda na Netflix Aí aconteceu, né? De repente eu percebi minha barriga crescendo Eu pensei que eu só tava gorda E aí quando eu vi, né? Ainda bem que eu tinha legenda Porque eu não tinha percebido E não tinha percebido o que, vagabunda? Eu tava toda inchada, você não percebeu? Você sempre tá inchada É boca só tem pra falar Ó querida, eu como, mas... Fica aí Eu malho pra poder perder Eu mesmo nem gosto desses espetáculos que nem a Beyoncé Eu simplesmente cheguei, pari Foi mulher, tu pariu que nem coelho Que ninguém nem soube Fui lá e botei a foto que já tava parida Eu vou fingir que eu caio nessa Tu ficou foi toda inchada, feia, gorda Com medo de não darem like na foto Porque tu tava toda esculhambada, feia, estranha E aí tá usando isso de desculpa Minha filha, se tivesse eleição de grávida mais linda Seria eu Sai pra lá, demônio E a outra? Eles são mesmo bons andadores É por isso que nós temos essa piscina Fala, diabo Eu tô nervosa Eu tô sem dormir Tô toda zoada Tô nem com paciência pra mandar você se fuder, minha filha Porque é assim Ai, eu não sei, gente Como é que aconteceu Eu não sei Onde é que eu tava com a cabeça Ai, eu caio muito nessa convença Porque todos os clipes Todas as músicas Você fala que quer pegar o negão Sentar no negão Bater com a pinta na cara E agora você vem pra cá dizer Ai, eu não sei como é que eu engravidei Eu não sei como é que aconteceu Gente, nossa Inocenta Gente, param de xingar Minha filha está perto Até parece que ela não já ouviu mais bacharia na vida do que eu Um absurdo uma mãe dessa Eu acho que a Cardi, ela Ela é uma boa mãe Porque a criança é É ok Tá viva Ô Kuturi, porra Basta esse barulho aí Essa menina eu não sei não, gente Mas é aquela coisa, né Nossa, é assim que ela fala com a criança Deus me livre Quando eu tiver minha filha Eu não vou tratar assim, não Eu vou tratar com muito amor e carinho Que nem eu fui criada Quer dizer Mais ou menos fui criada, né Porque Olha, não é defendendo a Cardi B, não Mas assim Depois que você tiver seu filho Você vai Começar a entender Porque no reino animal Algumas mães como filho Deixa ela só sabe a primeira parte Dá um chibiu O pior que eu nem sei como eu engravidei Porque eu só lembro de ter bebido água Acho que ela bebeu água sem roupa Ou então, querida A água não era filtrada Porque se fosse filtrada Não tinha acontecido isso Ou então, querida Foi um anjo também que te engravidou Porque assim Eu acho que você É muito Como é que ele diz assim? Inocente, né Porque É isso É isso Eu tenho uma amiga Que ela ficou grávida Ela nem transou com um cara Sério? Então me conta Sim, é sério Ela transou com três Vocês ficam com piadinha De gente otária Eu aqui morrendo de cólica Tô até com as pernas cruzadas Né, meu filho? Por isso que eles vão pro inferno Suas rebanhas de rapariga do cão É só pra te distrair Eu quero ver você mal O que é que essa mulher Tá assistindo aqui? Minha gente Pera aí Eu ouvi um gemido Couture, minha filho O que é que você tá assistindo aí? É a Peppa Rapaz, tu olha a tua fita, viu? Meu bebê tá lá quietinho Eu acho que tá com a empregada É, porque assim É, na verdade, gente Eu gosto de mistério Eu gosto de mistério Tipo, as pessoas não sabem Nem se eu parei mesmo de verdade Eu se comprei Porque assim Não tem foto Eu achei que realmente Falar com vocês que já são mães Iria abrir minha mente Na verdade Não abriu por nenhuma Porque assim Nenhuma das duas sabe o que tá fazendo E eu acho que eu vou embora Porque A cólica que eu tô aqui Eu não sei se é a criança Ou se eu quero cagar Porque o negócio tá feio Olha, eu tô ficando preocupada Porque eu tô ouvindo uns gemidos E eu não sei o que essa menina tá assistindo Porque tem coisa que não é pra criança Olha, eu vou desligar essa porra Porque parece que essa menina tá vindo uma putaria Menina de aço Tá me ouvindo o quê? Mulato tá no Netflix mesmo Menina de aço Tá me ouvindo não? Pior é que eu vou olhar o histórico E descubro Na verdade Eu não queria falar com você Só estava usando pra ocupar meu tempo Pra fazer minha make Bye, gente Espero que nunca mais veja vocês Miseras Você falou o quê, sua vagabunda? Não, mulher Eu tava olhando uma mensagem no WhatsApp Tu tá aí? Tchau Tchau